Qual a mensagem que o Tarek gostaria de deixar para o mundo? Minha mensagem? Eu diria que é... Vou olhar para aquela câmera. Vou olhar para lá. Eu diria assim, para as pessoas que estão ouvindo, é um desafio. Repense o que você faz, os seus talentos, os seus recursos, a sua profissão, o seu estudo, aquilo que você dedica à sua vida. Eu te convido a repensá-la como algo que tem um propósito maior do que simplesmente aquilo que vai te trazer realização, dinheiro e que vai pagar as suas contas no final do mês. Pense que talvez, talvez não, eu tenho certeza, os talentos e recursos que Deus investiu na sua vida são para muito mais do que simplesmente trazer algo para você e para aquela sua realidade primária que é a família. Mas para viver para algo além do que nós mesmos. Para poder causar um impacto através do nosso trabalho, através dos nossos talentos e através dos nossos recursos. Eu acho que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde a gente pode deixar um legado e é uma vida onde nós podemos entender que o que nós estamos fazendo vai durar para a eternidade e não vai acabar aqui. É legal ter conforto? É legal desfrutar das coisas dessa vida? Sim, não estou falando que isso seja errado. Mas como é prazeroso saber que se nós focarmos naquilo que dura para a eternidade, nós vamos estar alinhados com a agenda do reino de Deus. como o próprio mestre, nosso senhor Jesus, resumiu, né? É viver para a glória de Deus, amá-lo, adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e amar as pessoas ao próximo como nós nos amamos. Esse é o resumo de tudo que vale a pena ser vivido. É isso aí, turma! E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.